Olá gente bonita, tudo bom? Estou aqui com mais um vídeo, isso para você, viu? Já deixo aqui minha gratidão por estar aqui e peço que fique aí até o final, que estou aí a compartilhar minhas plantas, que estão assim, grandes, aquele cacto está imenso, é um verde misturado com azul, eu chamo de bicolor, até então não me deu flores e para minha surpresa que minha acerola está cheia de acerola, no caso você não está mais vendo as vermelhinhas porque eu já tirei e já mostro aí para você a quantidade de frutinha que deixei, que tirei, né? Colhi aí e lógico que para você que me acompanha eu gostaria de compartilhar porque isso aqui é tão meu quanto o seu, se eu porque você me ajuda aí a continuar aí fazendo meus vídeos, diante de pequenas visualizações, mas mesmo assim sou grata, pelo menos uma pessoa visualiza, isso significa que você não me abandonou, gratidão por você, por você estar aqui. E olha pessoal, elas estão assim bem cheinhas de verde, olha para isso, tem muitas, muitas mesmo, e para mim a alegria está assim, olha, eu colhei bastante, não é gratificante? Olha só pessoal, isso foi a primeira carga que deu de acerola, eu tenho certeza que vai dar bastante, estou regando todos os dias de manhã e de tarde, eu acredito que ajuda muito, viu? Muito. Então eu gostaria muito de poder dividir essa alegria aí contigo que está aqui, sabe do início de como foi o plantio dessa aceroleira, eu plantei um romã, mas na época né, e não deu certo, mas acerola sim, vingou, uma sementinha só germinou e me deu isso aí, com alegria né, que só deu um pé, então olha só, o vídeo é bem pequeno, já deixo aqui meu abraço de gratidão por você estar aqui, deixou aí o seu comentário, já deixou o seu inscrito e a visualização até o final né, porque, porque tu estás aí, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, bye bye.